Olá, confira agora um resumo das principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão plenária realizada no dia 23 de novembro, os vereadores acolheram o veto do prefeito municipal a duas emendas ao projeto de lei que define as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022. As emendas vetadas referem-se à criação de moeda social e à inclusão de meta para a finalização do processo licitatório para o transporte coletivo municipal. Na mesma sessão, os vereadores aprovaram a realização de sessão plenária externa. Essa sessão irá acontecer no dia 7 de dezembro, a partir das 3 da tarde, na Escola Marista, no bairro Nova Santa Marta. Em sessão extraordinária realizada no dia 23 de novembro, os vereadores aprovaram um projeto de lei de autoria do Executivo Municipal. Esse projeto altera a lei municipal que autoriza a Prefeitura a contratar empréstimo com o FINISA para investir no programa Avançar Cidades. A alteração diz respeito às contra-garantias a serem prestadas pelo município à garantia da União. Já em sessão, realizada no dia 25 de novembro, os vereadores aprovaram dois projetos de lei de autoria do Legislativo Municipal. O primeiro projeto denomina de Everton Pedroso Prates o prédio da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria. Já o segundo altera a lei municipal que inclui no calendário oficial do município o evento Moto Romaria João Luiz Possobon, que agora passa a acontecer no primeiro domingo do mês de setembro. Também na última semana, a comissão especial criada para acompanhar a implantação do Auxílio Inclusivo Municipal participou da entrega dos cartões sociais aos beneficiários. Uma dessas ações aconteceu no CTG Sentinela da Querência, em Camobi, no dia 23 de novembro. O programa prevê que mais de 8 mil famílias em situação de vulnerabilidade social recebam duas parcelas de R$ 200,00 nos meses de novembro e dezembro para a compra de alimentos, produtos de higiene e gás de cozinha. A Câmara de Vereadores de Santa Maria destinou 3 milhões de seu orçamento para viabilizar esse programa de transferência de renda. A subcomissão de ética e decoro parlamentar da Comissão de Constituição e Justiça opinou pelo arquivamento de denúncia movida pelo cidadão Jonas Esteca em face do presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, vereador Coronel Vargas. Segundo a subcomissão, não foram comprovadas irregularidades ou a prática de atos antirregimentais com quebra de decoro parlamentar. Veja mais detalhes sobre essa notícia no site da Câmara. A duplicação da rodovia RSC 287 esteve em discussão na Casa do Povo na última semana. Entre as questões levantadas pelos participantes está a possibilidade de mudança da instalação da praça de pedágio, atualmente prevista para ser construída próximo da Escola Major Tancredo Pena de Moraes, no Distrito de Palma, e a data da entrega da obra da duplicação. Participaram da plenária vereadores, deputados estaduais, representantes da concessionária responsável pela duplicação da rodovia e comunidade em geral. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Shopping Independência realizou audiência pública para ouvir a comunidade no dia 24 de novembro. Participaram da plenária comerciantes, representantes da empresa que administra o shopping, o Executivo Municipal e a OAB Subseção Santa Maria. A CPI investiga o cumprimento dos termos previstos no processo licitatório do shopping desde o dia 29 de abril deste ano. No dia 29 de novembro, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente promove plenária sobre a atenção básica em saúde no município de Santa Maria. A audiência está marcada para começar a partir das sete da noite com transmissão ao vivo pela TV Câmara e acontece no plenário da Câmara de Vereadores. Veja mais notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria no site. E nas terças e nas quintas-feiras, a partir das três da tarde, você pode acompanhar ao vivo as sessões plenárias aqui no canal 18.2 da TV Aberta e também no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania.